Olá galera, como é que vocês estão, firmeza? Bom, hoje a gente vai fazer um vídeo do primeiro Xbox, tá? O primeiro é o mesmo, o mais velho que tem, o primeiro Xbox mais velho que tem, vocês podem pesquisar na internet aí, se vocês quiserem, barra de pesquisa aqui em cima. Então, esse aqui é o primeiro dos consoles da Microsoft mesmo, esse é o primeiro. Ele vendeu 24.850.000, não, minto, minto, 24.650.000, é, ele foi o único console da sua geração que rodava jogos realmente em 720p, o Play 2 rodava 480. A data de lançamento dele nos Estados Unidos foi dia 11, dia 15 de 11 de 2001, e no Japão foi no dia 22 de 2002, coincidência, né? Na União Europeia e na Austrália foram, foi no dia 14 de 5 de 2002. Aí, quando foi descontinuado, pra lançar o primeiro 360, a data de descontinuação, foi no Japão, dia 4 de julho de 2006. Na União Europeia foi dia 11 de 2005, e nos Estados Unidos, dia 18 de 2003, de 2008. O suporte técnico dele foi cancelado, assim, anulado, no dia 2 de 2005, de 2009, tá? Bom, o jogo mais vendido dele, né, como já era desesperado, o console em si, foi, não foi nenhum desses aqui que estão aqui comigo, quem deram se eu tivesse o jogo, foi o Halo, Halo 2. O Halo 2. Um, uma F50 de 1, uma F50 de capa, tá? Muito bonito, por sinal. É, aqui atrás temos um Corvette, temos um Porsche aqui, aí dá pra vocês verem aí mais de perto. É um Porsche mesmo, ó, um Boxster S. Estão macho. Ô, gente, tem muito carro, mas não é muito carro nesses jogos. Tem carro que eu nunca vi, nunca nem vi. É, bom, o plástico aqui não é original, mas o CD que tá dentro é original, então vamos abrir para vermos. E aí, ó, o Microsoft. Difícil. Juro pra vocês, não quer sair não. Não. Meu Deus, peraí, gente. Conseguimos, vencamos essa luta. O disquinho tá meio arriscado de idade, mas são só coisas leves. O joguinho da roda, de boas. Aí, aqui tá o disco. Vocês estão vendo o reflexo ali, o X do Xbox. Muito bacana. Aí, ó, o Project Gotham Racing. A de Xbox. Capinha, a foto do jogo ali, a foto do disco. Uma F50, assim como na capa do jogo. Aqui temos o 2. Vou deixar de lado o 1 aqui, que tem muita coisa pra mostrar pra vocês. Muita sim, entre aspas, né? Hoje eu vou gravar 3 vídeos, então é bastante coisa pra fazer. Esse daqui é o PGR, o Project Gotham Racing. Aqui, ó. PGR. É como eu costumo chamar esse jogo. Esse aqui é um nome muito grande pra um jogo de carro. Já basta coisa motosport. Project Gotham Racing. É muito grande. Esse aqui é o 2. Tem um modo online. Esse daqui. Exclusivo Xbox. É um jogo Platinum. Já vinha com o console, esse jogo. Esse jogo, ó. Não sei se dá pra vocês verem aí, ó. Vamos ver se o foco vai pra colaborar. Tá colaborando um pouquinho. Dá pra vocês verem. É a Bizarre. Bizarre Creators. Que fez o primeiro PGR. Não sei se tá ali na capa, eu acho que não está. Deixa eu ver. Aqui, ó. Não vai dar pra vocês lerem muito bem. Mas esse símbolo aqui é o da Bizarre. Tentando dar foco. Será que dá foco? Não, não dá foco. Bom, é... Vamos abrindo aqui. Ó. Bonitinho. O jogo. Assim como o outro. Ó. Dá pra vocês verem aí, ó. Xbox. Vamos retirá-lo aqui. Esse aqui tá mais novo. A partir de perto onde ele faz a leitura do disco. Tá bem mais novo. Acho que muitos vão querer ver. Mas aqui está o... O manual. Antigamente eram mais bem feitas as coisas. Uma pamundia. Legal. Bacana demais, gente. Deixa eu ver se eu achou uma... Um encard. É... Bom, galera. Enquanto eu procuro aqui. Eu vou... Falar com vocês aí, é... Esse... Esse ano. Eu prometo voltar com o canal, tá? Eu vou tentar voltar ao máximo. Com o canal. Vamos tentar, né? Trazer mais vídeos novamente. Como de costume... Como eu fazia antigamente. Costume não. Como eu fazia antigamente. Não achei nada aqui, galera. Mas... É... Estão voltando, né? Eu vou tentar trazer mais vídeos. E... Com isso... Peço a ajuda de vocês... Pra... Divulgar o canal. Seus amigos. Seu primo. Seu família. Sei lá. Divulga aí. Tá. Que ajuda muito a gente. É... O YouTube tá com uma política muito ruim aí agora. Vai mudar a política dele. Pra canal pequeno, né? Vai... Igual o meu. Vai dificultar um pouco. Então peço a vocês que ajudem. Que divulguem o canal. Pra poder... Pra gente poder tá crescendo junto aí. Aqui temos uns encardes, ó. Mini Cooper S. Cayenne Turbo. Enzo. Não tem muita coisa não, galera. Mas aqui atrás tem uns... Um... Informativo dos controles do jogo. Muito bacana. Atualmente eu jogo no manual de jogos de carro. Esse aqui eu não aconselho. Um monte de difícil. Mas o que dá... A gente tenta. Ok. É... O que a gente pode mostrar mais pra você? O console. É, o console. Esqueci o console. Pera aí. Eu tenho uns jogos aqui no cantinho. Que não vai dar pra vocês verem. Mas não são jogos originais do videogame. Então eu não vou nem... Nem me dar o trabalho. Vamos mostrar primeiro os cabos. Dos consoles. Do... Dele. Dos consoles. Dele. Desenrolar esses cabos aqui. Pelo amor de Deus. Aí prontinho. Aqui tá o cabo. Você... A... Entrada prioritária. Que você conecta no console. E aqui... Está a entrada AV. Ok? É um cabo bem longo. Por sinal. Bem... De um padrão bem... Resistente. Vamos dizer assim. Muita gente não sabe. Mas esse console não se familiarizou muito. Não se familiarizou. Não se popularizou muito. No Brasil. Então... As unidades que tinham aqui irão tudo importadas. Por isso. Que a maior parte desse videogame tinha esse cabo. Com... Com esse... É padrão. De tomada. Dá pra vocês verem. Agora melhorou. É... O padrão americano. Porque o console era importado. E ele não fez muito sucesso. Então... Não tanto quanto o Playstation 2. O Fetch. E o Slim. Não fizeram... Não fez... Não fez muito sucesso. É... Esse console. Quem dera que tivesse... Não é meu por sinal. É... É... Bom... Aqui. É o controle. Calma aí galera. Eu já volto. Fala galera. Voltei. É... Bom... Eu queria só fazer uma comparação aqui. É... Dentro do meu controle do meu Xbox One. Diferença de evolução. De gerações. Né? Vou montar mais fininho também. Tem mais... Perdeu botões. Mas ganhou outros. Tipo assim. Aqui ó. Ele tem esses dois botões aqui ó. Não. Esse aqui... Esses botões aqui... O meu controle do One tem ainda. Mas fica numa localização... Bem peculiar. Aí ó. É o Start e o Back. Só que... Fica numa localização meio peculiar né. Apertando aqui o Back Start. Esses botões aqui ó. Eu sinceramente não sei pra que que serve. Eu sei que isso daqui é gel. Esse botão é feito de gel. Algum tipo de gel. Pode ser transparente assim. É gel eu acho. E... Pera aí um instante. Fala galera. Beleza? Então. As referências aqui que nós temos aqui é... É principalmente o material né. Que é mais duro. Mais rígido. Usamos pilhas. Ou baterias. Ou cabos. É... Aqui é só cabo. Mas também acho que tem uma opção de controle pra esse videogame sem fio. Temos os memory cards que lembram bastante. O Dreamcast. Temos somente um analógico. Quando aqui temos os ombros. Também ó. Esse ombro aqui. Esse daqui. Aí aqui. Esse botão. Esse símbolo aqui não. Esse símbolo aqui não é um botão. Só que aqui é um botão. É bacana do mesmo jeito. Não visual. Controle invisu. Pra ele bacana. Bom. Vamos mostrar o controle. Ah pera. Uma outra coisa. É... Esse controle aqui é bacana. Porque você pode usar ele até no 360. Você tira ele daqui. E liga. Uma outra ponta. Tipo uma dessa aqui. Só que com uma entrada USB. Essa ponta USB. Você liga aqui. E liga no seu Xbox 360. Tanto no 360. Tanto no PC. Aí... Aí... Então. Agora. Vou mostrar aqui ó. O videogame. Pera aí. É pesado gente. Desculpa se você estiver ouvindo aí. É que tem visita aqui em casa hoje. Desculpa aí tá. Minha mãe tá berrando um pouco. Então vamos voltar ao console. Aqui temos as quatro entradas. Pro controle. Duas aqui. Duas do outro lado. Botão de eject. De power. Detalhe black piano. A gravetazinha deles. Como sempre. É escrita Xbox. Até no 360. Menos no ano. Que é uma graveta slim. Aí ó. Aqui em cima. Pera aí galera. Acho que não vai dar pra pegar tudo. Mas aqui em cima é um X. Usar um grandão. Com o arquivo. Escrito Xbox verde no meio. Aqui atrás. Do outro lado. E atrás do console. Temos entrada de fonte. Aqui. Aí temos também. A entrada de AV. E áudio áudio. Temos também de internet. Bom galera. O vídeo. Por hoje. É esse. Ai. É. Eu vou fazer depois do Play 2. Tá. Que tá aqui em casa. Aqui também. Vou fazer de um adaptador. Pra HDMI. Também. Pra esse. Pra qualquer console. A ver. Eu vou fazer. Se vocês quiserem. Eu tento achar o link. Pra comprar ele. Eu vou tentar deixar o link. Quando eu fizer o vídeo. Eu vou. Deixar o. O link do vídeo. Do produto. Na descrição. Do vídeo. O link. Vou gravar um vídeo. Sobre esse produto aqui ainda. Depois que eu. Quando eu gravar. Eu deixo o link. De compra. Não desse especificamente. Mas de algum aí. Recomendado. Vendedor recomendado. Então. É. É só isso aí galera. Firmeza. Falou aí. Se inscreve no canal. Deixa o like. Compartilha com seus amigos. Que é muito importante. Ativa o sininho. Tá. Ativa o sininho aí. Essa frescura nova do YouTube. Ativa esse sininho. Pra poder receber os vídeos.